Eu bebo é pra ficar ruim mesmo, se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio. Eu bebo é pra ficar ruim mesmo, se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio. Eu fui no hospital me consultar, pra examinar meu coração. Esse exame de sangue, o teste do dedo, deu tudo ok, minha pressão. Fui no hospital me consultar, pra examinar meu coração. Esse exame de sangue, o teste do dedo, deu tudo ok, minha pressão. Doutor vai me operar, não pra que você tá bem? Doutor vai me operar, não pra que você tá bem? Eu bebo é pra ficar ruim mesmo, se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio. Eu bebo é pra ficar ruim mesmo, se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio. Pepe Moreno, o cantor do Risca Faca. Fui no hospital me consultar, pra examinar meu coração. Fiz exame de sangue, o teste do dedo, deu tudo ok, minha pressão. Eu bebo é pra ficar ruim mesmo, se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio. Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal.